E continuando aqui dentro do mundo do jogo Valorant, vamos celebrar então nossos três finalistas que foram campeões do mundo na modalidade esse ano. Aê! Vamos aos indicados, a melhor atleta de Valorant. Melhor atleta de Valorant. Aspas. Leves. Pancada. Suspense? Suspense, suspense. Obrigada. Não é que eu fico tensa. E o vencedor... Ai meu Deus. É... Aspas! Vem pra cá! Aê! Gente, como esse povo tá chique hoje. Miga, a gente tem o campeão mundial no palco. Ai calma, acho que vou mudar de roupa. Vou mudar de roupa, vou mudar de roupa, não tô chique. Opa! Manda a fé. Seu momento, querido. Fica à vontade. Nossa! Isso daqui significa muito pra mim. Então, eu queria agradecer todos que me apoiaram, a torcida da Laude, meus familiares, meu pai e minha mãe estão aí, minha namorada, a Naxi. Também muito obrigado aí ao público. Sinceramente, isso daqui significa muito pra mim. Foi um ano incrível. Eu também queria agradecer aos meus companheiros de equipe, principalmente o Saci, que foi ele que me convidou pra esse projeto no time. E esse ano aqui foi incrível pra mim. Conseguimos ganhar muita coisa e conseguimos levar ao Mundial. E eu tô muito feliz de ter conseguido esse prêmio no final. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, parabéns. Eu tô nervoso, sério. Tá aqui é difícil. Eu curto game, então, meu Deus do céu. Não, vamos lá. Manda ver, Luizinho. Ai, caceta. Vamos ao finalista, então, da categoria Monster. Apresenta o Atleta Revelação do Ano. Agora. Monster Energy apresenta... Atleta Revelação. Atleta Revelação do Ano. Aspas. Let's. Brands. Foi mal, tá, Luizinho? É que Monster botou um open bar pra nossa galera. Aí eles estão acelerados, jogaram... Mas eu tô amando essa energia caótica aqui, gente. É, jogaram um negócio em cima de você. Esse papo de open aí é difícil. Então, vamos lá. O vencedor desse prêmio é... Faz o L aí. É o Aspas. Muito bom. Parabéns ao Aspas. Eita que ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Ele foi campeão do Palorante ainda em 2022. Já levou um troféu aqui hoje. Tá vindo buscar mais um troféu aqui nesse palco. Parabéns. Achei fashion. Olha. Vai, faz a foto. Faz a foto do Grammy. Faz. Faz. Faz a foto bonitona assim. Ó. Ah, boa noite. Agora eu falei boa noite. Eu esqueci da outra vez. Ah. Eu não esperava. Uma vacila. Uma vacila tu fazer isso com o Luizinho, tá? Uma vacila. Pô, foi mal, Luizinho. Estou te boicotando, Luizinho. Estava complicado. Não vou deixar. Eu não esperava ganhar esse outro prêmio. Então, eu não tinha nem pensado no que falar. Só tenho a agradecer mesmo. Estou bem surpreso de ter ganhado. Achei que o Les ia levar. Merece muito. Então, estou bem surpreso. Estou muito feliz de ter conseguido ganhar dois prêmios em uma noite. Só agradecer mesmo de novo. Muito obrigado a todo mundo que votou em mim. Da torcida da Laude também. Um agradecimento especial. Também tenho a agradecer a staff. Que eu não tinha agradecido antes. Esqueci também. Estava nervoso. E ainda estou, né? Ainda mais que eu acabei de ganhar mais um. Então, estou muito nervoso. E só agradecer mesmo. Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Eu acho que ele não agradeceu a primeira vez propositalmente. Para voltar no pauta e agradecer de novo. Ele já sabia. Agora completou. Agora a gente não adianta mais reclamar. Então, chegou um momento em que o público foi acionado. Cansou o dedo de tanto votar. Vamos aos indicados. Ao craque da galera. Craque da galera. Nobru. Sadak. Aspa. Vocês que votaram. Muito bem. Vocês que votaram. A gente avisou que a votação ia acabar. Eu queria dizer, inclusive, que assim... A gente não conseguiu computar os votos, tá? Ontem o sistema caiu. De tanto que vocês votaram. E é isso. Agora já temos o nosso campeão. Então, quem levou o voto da galera foi... Sadak. Vem pra cá. Mais um campeão mundial subindo nesse palco. Parabéns, querido. Boa noite. Fala tudo. Oi? Manda ver. Fala tudo. Primeiramente, boa noite, né? Queria falar muito obrigado para toda a comunidade brasileira. Por aceitar mais um argentino entre vocês. Realmente, isso é uma comunidade impressionante. Não sou eu, como outros jogadores de outros países. E falar obrigado para a família. Obrigado, Laude. Obrigado, Jean. PH, Arthur. Mátio também, que está atrás de tudo. E isso, só. Obrigado, família. Obrigado a vocês. Muito obrigado, guys. É, amor. Gente, passou muito rápido, mas a gente chegou à nossa última categoria. Atleta de Esportes do Ano. Analogue. Aspas. Cauã. Nike. Ed. Federal. Casey. Kilek Shinnok. Kaceratu. Lazy Guga. Luli. Olga. PHZ. Robô. Yanks. E quem leva o troféu de Atleta de Esportes do Ano é... Aspas! Vai levar mais um! Vem com os dois. Não tem problema, não. Você bota os dois aqui no braço. Aspas. Respira. Já pensa no discurso desde agora. Vai ter que falar um terceiro discurso. Começa a pensar. Não sei se você estava preparado para isso aqui hoje. A gente está sempre parada na rua. Boa! Segura! 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 Boa noite de novo. Agora é a hora que tu vai dar o discurso final. O discurso final? Manda ver. Subiu o nível. É tu finalizando. Vai. Vixe. Você foi bem nos outros dois, mas esse aqui tem que ser melhor ainda, até porque acabou as categorias. É, vai crescendo, entendeu? Então, assim, é o último discurso. Olha a resposta. Então, primeiramente, dar discurso é muito difícil, jogar é mais fácil, eu acho. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que vieram aqui comparecendo o Prêmio Esportes. Estou muito feliz de ter ganhado três prêmios. Eu realmente não esperava, nem um pouco. Já não esperava nem um segundo e teve o terceiro. Então, eu estou muito feliz. Quero agradecer de novo a minha família e a minha namorada, Naxi. Muito obrigado também ao PH, os caras do LOL também, muita gente boa, sempre vão estar com eles. Solta nome, solta nome, vai, vai. Ah, o Robs, que ganhou um também, o Robs, meu parceiro. E é uma honra estar aqui em frente a vocês, rapaziada do público, também quem está assistindo aí de casa. É uma honra. E estou muito feliz de ter ganhado esses prêmios. Então, boa noite a todos. Parabéns! Esse é o prêmio mais difícil, gente. Olha, gente, o Pepe tá gigante. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti